Jesus Cristo se deu impresso de remissão por todos, por isso que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Ele é o único credor, Ele é o único que tem o poder de te oferecer a remissão, o que é remissão? O perdão da dívida, mas para que a remissão produza resultado, o que é necessário? Que o devedor aceite a oferta do credor, você pode dizer, eu não acredito em nada disso, eu acredito em reencarnação, eu mesmo vou pagar as minhas dívidas, olha aqui, se existisse reencarnação, você poderia reencarnar até o dia do juízo final, e você não conseguiria pagar um só pecado, nem o menor pecado, porque o único que pode pagar os teus pecados, já fez isso na cruz do Calvário, Ele já comprou a tua dívida, Ele já comprou os teus pecados, Ele já pagou a tua dívida espiritual, agora Ele te oferece a remissão. Legenda Adriana Zanotto